Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo o IBRAF, a semana foi de bom volume de negócios, que marcou a valorização do feijão preto. Na quinta-feira, dia 13, foram relatados negócios que ultrapassaram 320 reais. Isto indica que o feijão carioca deixa de disputar, em um ou outro local, a preferência dos consumidores. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o IBRAF, fala sobre o impacto das chuvas no mercado do feijão e redução da oferta em razão das perdas. Vlamir Brandalize explica que a safra de feijão foi bem comprometida no sul do país com mais de 50% de perdas e outras sofrem com excesso de chuvas. Poucos vendedores e pressão de compra trazendo fôlego positivo para o mês, produtores apontam que os custos de produção estão muito altos e, por isso, limita a oferta. Nosso amigo feijão segue firme e a safra foi bem comprometida no sul, mais de 50% de perdas e aumentando as perdas. E também as lavouras do sudeste e centro-oeste que estão no campo, também sofrendo com excesso de chuvas. Então, perdas generalizadas na oferta da primeira safra do feijão brasileiro. Isso vai dando fôlego aí aos poucos negócios que têm fluído, R$270,00 a R$330,00 a saca, pouco vendedor, pressão de compra aparecendo. Nas reposições do varejo devendo fluir na semana que vem em diante. E, com isso, vamos ter um fôlego positivo aí para o feijão aí nesse restante de janeiro em diante. E boa expectativa aí para a segunda safra do feijão, né? Pouca gente está otimista com o plantio aí, porque faltam insumos, custo cresceu muito, produtores apontando que o custo está muito alto, teria que vender feijão acima de R$300,00 a saca, senão não paga a conta. Vamos ter um ano aí de oferta limitada de feijão. Isso é o que a gente vê pela frente aí. Para o consumidor vai ter que pagar aí de R$7,00 a R$9,00 o quilo de feijão, e girar dentro desse patamar aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! E agora, a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Abraço aí para você, João Frederico, Fernando Preschlack, no Paraná, Cascavel, José Maria Gomes, também Luiz Felipe, em João Pinheiro, Clécio Rocha, Chapada Diamantina, Bahia, Tales Vargas, Marcos Antônio, Benedita Ribeiro, de Jesus, Edilson Lanza, Helena Alves Queiroz, também para a nossa ouvinte, tia Eva Francisca, que é em Paracatu. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado a todos. Beijo para minha amada esposa Paula. Você planta e cuida e Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural